Produto TSE 5012 e 6012, substituição das baterias. Repare que existe uma chave para desaparafusar a tampa do teclado, onde os parafusos inferiores são responsáveis por fixar o teclado no suporte da parede. Uma vez removido os quatro parafusos, você terá acesso às baterias para substituição das mesmas. Repare que o fabricante coloca uma pasta verde que serve para a condutividade elétrica das baterias. Da mesma forma, uma vez desaparafusado o parafuso do cilindro, você terá acesso às baterias do cilindro. É importante substituir as seis baterias de uma só vez. Utilizar baterias alcalina de alta qualidade. Uma vez substituído as baterias, o sistema volta a operar normalmente.